Música 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 E ae galera Beleza Bom Just Beals nos pediram para eu fazer Então bora lá Segura Carro fila da puta Esse carro do Big Smoke é um lixo Mas então já chegamos Será que eu entrei na missão errada ou não? Sei lá, vambora Música Cadê, cadê, cadê? Música Música Para filha da puta Música Teu nível gangster com essa porra aqui One shot one kill Onde esses bicha Caralho, Big Smoke tá morrendo Shot Shot Ah Ah Nossa Que epic Vixe, vixe, muito foda Coletar Mones e... E essas piras agora Pera aí Pera aí, Big Smoke Perdi esse colete Essa porra de missão Munição, munição Munição É... Munição não tem nessa merda Então tá, vamos pegar essa porra aqui Será que eu já peguei? Ah, foda-se Bora, bora, bora Ai, filha da puta O Big Smoke é um puto mesmo Saiu andando geral e não quer morrer Pera, seu porra Você vai morrer, seu filho da puta Pera aí Deixa eu trocar de arma, caralho Bom Agora É assistir a cutscene E a parte fodona da missão vem Dai, 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 dai... Ah, matei Ué, caralho Ah, esse caminhão indestrutível Vamos deixar ele pra lá Toma, seus filha da puta Ei, caralho Bom, ainda tô gripadão Desde, acho que é Como se diz, alergia Mas, eu tô Tô com a mãe ainda Sabendo jogar essa porra Pneu, 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 pneu Peraí, essa porra mudou de cor Pneu, pneu, esses filhos da puta, tiro no pneu, esses porra aí que eles morrem Ah, ei, caralho Legal, é que eles são indestrutível dentro do carro, olha isso Nossa Vamos mandar bala pra aquele carro lá, né É, caralho É, caralho Onde você veio, tio Aê, acabou? Ah, não Nossa, essas partes de câmera lenta Caralho, tchau, 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 tchau Caralho Caralho Aqueles puto lá são aqueles que não morrem Ae, acabou essa merda Ah, Katsune Katsune sem voz, muito maroto Nossa munição de machine gun foi reduzida a zero praticamente E deserto, deserto ainda ta aqui Então, eu não falei porra nenhuma nesse vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa Eu vou... Não, não, é desse lado, não, 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 aqui ó Vou tentar um daqueles kill míticos NOOOOOO Eu sou muito foda, nossa como eu acertei essa porra, velho Também não foi de primeira, mas... Acertei Vamo, pega o carro Ê, carai, fodeu Então, perseguição da polícia aí, só pra deixar a missão mais marota Bora, 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 bora Fugir da polícia no aparativo é Fugir da polícia o carai, eu vou lá pra casa do CJ salvar, que essa missão é do cacete Ê, que merda de carro, velho Tomar no cu Sai, fila da puta Sai, carai Atropelar os outros só pra ver o barulho dos outros estralando Vambora, então galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ai, errei Até o próximo... Ah, fodeu Corre pra dentro da casa Um abraço a todos e até o próximo remake Fui Ronaldo 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 E brilha muito no...